Vem aí mais uma edição do FIT, o Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, que neste ano celebra 30 anos em grande estilo. Com curadoria de Assis Benevenuto, Soraya Martins e Tina Dias, o tema deste ano é Teatro Patrimônio, Pontes de Memória. Olha que bacana! O Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, é um festival que acontece desde 1994 e já é estabelecido em lei municipal a realização dele. Ele é bienal, ele foi criado a partir de uma demanda da sociedade civil, o Grupo Galpão, que iniciou junto com o Teatro Francisco Nunes na época, em 1994, e desde lá ele vem se consolidando, já está consolidado no calendário cultural da cidade. O tema da curadoria do FIT 2024 é Teatro Patrimônio Cultural, Pontes da Memória. A partir desse tema, a gente desenvolveu o pensamento curatorial, que é pensar a memória, mas não pensar a memória como uma volta à crítica ao passado. É a gente pensar a construção da memória, tanto no presente quanto no futuro. No sentido, quais memórias a gente quer fabular no presente e para o futuro. Pensando a função do teatro nesse lugar de tecer e retecer memórias, de dar a ver memórias que ainda não foram contadas no festival, e para também, de alguma forma, questionar quais memórias são lembradas, o que a gente quer lembrar, o que a gente quer esquecer. Nessa edição, a gente está tentando resgatar aquele FIT que ocupa as ruas, que tem grandes aberturas, que tem o seu ponto de encontro, que também ocupa os espaços alternativos da cidade. Então, nesse sentido, a gente entende que a gente reforça a memória que já existe e também com a ideia de criar novas memórias para o festival. Para além dos espetáculos, as ações afirmativas, acho que em qualquer festival, em um festival internacional de teatro, palco de rua de Belo Horizonte, elas são muito potentes, muito vivas. Então, nesse sentido, a gente tem uma programação extensa de oficinas, de residências teatrais, lançamentos de livro. Então, a gente tem um pouquinho de muitas coisas para a gente apimentar mais, dar mais sabor, dar mais potência, vida, afeto para o festival. É um topozinho! É um urso enorme! É um urso! Eu sou integrante do Grupo Oficina Multimédia e a gente está muito feliz de participar dessa edição do FIT, uma edição comemorativa, que vem trazer esse tema tão importante para a memória do teatro, que é justamente a memória do teatro. E a gente vai trazer um espetáculo que é Vestido de Noiva, que estreou aqui em Belo Horizonte, fez uma temporada maravilhosa por algumas capitais do país. Vestido de Noiva é um texto clássico do Nelson Rodrigues, estão também num FIT que está homenageando a memória, é bom trazer esse texto do Nelson, que é um texto importantíssimo, que é o marco do modernismo do teatro brasileiro. Então, a gente está bem feliz de voltar a Belo Horizonte com o Vestido de Noiva e dentro da programação do FIT. Sabe que você está aqui? Ele sabe? Vamos, responda! Chega! Não sei! Teatro é cultura e teatro reflete o que a gente também vê no nosso contexto social. O teatro é feito por pessoas e pessoas são seres históricos e sociais. Teatro é forma de resistência, teatro é forma de fabulação, de possibilidades de existência, de críticas, de denúncia, de gozo. Enfim, eu acho que o teatro possibilita partilhas de sensibilidades, que eu acho muito importante para a formação humana. FIT, ele entrou muito nessa jornada, vamos dizer assim, de fortalecer também até o teatro como patrimônio material, mas os espetáculos locais que acontecem aqui, os espaços culturais de Belo Horizonte, sejam da sociedade civil, sejam públicos, e os coletivos e grupos locais. É muito bom a cidade, dentro de um festival que tem esse nome de internacional e nacional, trazer com tanta força a produção local. Então, eu acho que vale a pena e tomara que a Cidade de BH abrace mais essa edição do FIT e que a gente possa comemorar a importância do teatro na nossa sociedade.